Eu sei que é difícil perdoar Pois é alguém que te fez sofrer Pois é alguém que te deixou amar Mas eu vou até o fim Fazer de volta o canto de amor Com mim Não posso ser você, meu Deus Se não me enxergar, se não me enxergar Se eu me enxergar, eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso ser você, meu Deus Se não me enxergar, se não me enxergar Se eu me enxergar, eu não vou aguentar Eu vou morrer Se eu te enxergar, eu não vou aguentar Se eu me enxergar, eu não vou aguentar Eu vou morrer com você e dessa vez, vai ser, Senhor Eu vou morrer com você e a Deus, senão eu vou chorar, senão eu vou sobreviver Se eu ficar dentro de Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer Eu vou morrer com você e a Deus, senão eu vou chorar, senão eu vou sobreviver Se você ficar dentro de Deus, senão eu vou aguentar, eu vou morrer Eu vou morrer com você e a life dela, eu vou morrer Se eu ficar dentro de Deus, senão eu vou chorar, senão eu vou morrer Tchau!